Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, já deixo aí como sempre o meu agradecimento a você que tem acompanhado o canal, você que tem assistido outros vídeos, está sempre comentando, obrigado, para você que está chegando agora já deixo o convite aí, tem vários vídeos no canal, estou sempre postando coisas novas e aberto a sugestões. Nesse vídeo vou falar então sobre esse assunto muito importante que são os padrões melódicos, isso são ferramentas para a gente conseguir aumentar o nosso vocabulário musical, principalmente nessa área que é a área de improvisação. Então eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre padrões para as escalas, nesse eu vou trazer alguns padrões para arpejos, tá? Eu vou utilizar aqui como matéria prima aqui para mim o arpejo de lá menor com sétima, tá? Vou pegar essa digitação partindo aqui da tônica mesmo da corda mi, certo? Vou propor aqui três padrões, um com duas notas, o segundo com três notas e o e o terceiro com quatro notas. Então vamos pegar o primeiro padrão com duas notas. Bem, então qual que é a ideia aqui desse padrão? É a gente pular a segunda nota do arpejo, né? Então eu toco a tônica e já vou para a quinta, certo? Aí eu vou tocar a terça, né? Então tônica, quinta, depois eu toco a terça, sétima, aí quinta, tônica e assim por diante, sétima, terça, né? Então sempre pulo a próxima nota, né? Toco a primeira nota, pulo a próxima aqui do arpejo e vou para a terceira nota do arpejo. É assim que a gente vai fazendo, sempre alternando as notas. É um ótimo exercício para a técnica também. Bem, aí é uma outra ideia é a gente colocar outras subdivisões sobre esses padrões, né? Então eu toquei aqui sempre uma nota por tempo, só para você ver a digitação. Agora eu vou tocar esse mesmo padrão, já utilizando duas notas por tempo, tá? Então, ou seja, colcheias, tá bom? Então eu vou fazer o mesmo padrão com duas notas por tempo. Agora vamos para o segundo padrão, tá? O segundo padrão eu vou tocar descendente aqui, ó. Então eu vou fazer quinta, terça, tônica, sétima, quinta, terça e assim por diante, tá? Já vou fazer ele com duas notas por tempo e aí você vai sentir uma coisa muito legal, porque o padrão é de três, mas eu vou tocar sobre uma rítmica de dois, ou seja, um padrão de três notas sobre uma rítmica de dois tempos. Então ele fica cada hora a nota, a primeira nota do padrão vai ficar uma hora na cabeça do tempo, uma hora no contratempo. Então isso é super legal e essa, conseguir ter essa habilidade de trabalhar padrões de três tempos com rítmicas de dois, né? Com rítmicas binárias, né? Padrões de três com rítmicas binárias e ao contrário, padrões de dois com rítmicas de três tempos. É super legal você conseguir ter essa habilidade também. Então vamos ver como isso fica com duas notas por tempo. O segundo padrão, tá? Bem, fica bem legal, né? Essa coisa de você tocar três notas sobre uma divisão de dois, né? Agora, como ele tem três notas, ele fica bem legal sobre uma subdivisão de tercina, né? Ou seja, aquela subdivisão que são três notas dentro de um tempo, tá? Vou fazer agora também, agora, seguindo essa rítmica, né? A tercina, três notas por tempo. Bom, aí o terceiro padrão que eu vou passar aqui pra você é um padrão com quatro notas e aí a ideia vai ser sempre assim, ó. Eu vou tocar tônica, terça. Aí eu já vou pular lá pra sétima. Então eu pulo a terceira nota aqui do arpejo, né? E já vou pra quarta nota do arpejo e volto pra terceira. Então o padrão é esse. Tá? Acompanhe na tablatura. Como esse é um padrão de quatro notas, ele também vai ter, vai ser legal, vai ser interessante você usar uma subdivisão de três, ou seja, uma tercina. Aí vai dar aquele mesmo clima que a gente fez no padrão anterior. Vamos ver isso. Vou tocar agora esse mesmo padrão com três notas, né? Em tercina, com três notas por tempo. Aí você vai ter essa sensação de parece que dá uma saída, parece que volta, né? Fica um clima bem legal. Bem legal, né? Bom, então é isso. Acho que o importante de você, além de pegar os padrões, né? É você aplicar essas subdivisões neles, pra você ir criando esses climas, né? Essa coisa de conflitante entre tocar um padrão, uma melodia, sempre resolvendo a cada duas notas, mas a rítmica a cada três e o contrário também, né? E também, claro, uma rítmica de dois tempos também resolvida com os padrões de dois ou quatro tempos e assim por diante, tá? Então o importante é você alternar isso, certo? Use então sempre uma, duas, três e quatro notas por tempo. São apenas três e dez, a gente pode fazer muitos padrões melódicos, isso aí é algo que você pode criar, Ah, é legal você criar os seus e posso falar mais sobre isso também, posso passar outros padrões. Estude esses em todas as digitações, pelo braço todo, em todos os tons, tudo que você tiver de arpejo aí na mão, é importante você aplicar essas subdivisões. Bom, então é isso. Espero que tenha ajudado. Espero que esse vídeo tenha te esclarecido sobre essas questões. E já agradeço aí por ter chegado até o final do vídeo. Agradeço a quem está acompanhando o canal, a quem já se inscreveu. Se você não se inscreveu, já deixa o convite aí, tá? Não esqueça de deixar os seus comentários, não deixe de dar as suas sugestões, tá bom? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri